Bora seguir a programação do Balanço agora, trazer uma informação sobre um grande trabalho realizado por parte da Polícia Civil, Polícia Militar, para conseguir tirar uma grande quantidade de material entorpecente. Essa ação aconteceu aqui no município de Breves, divisa com Melgaço, lá na base integrada de segurança pública de Antônio Lemos, uma interceptação de drogas que iria lá para a capital do estado, Belém. Os detalhes você vai ter a partir de agora com Nube Alves. Exatamente, eu estou aqui na Superintendência Regional de Polícia Civil do Marajó Ocidental para falar a respeito da prisão de dois homens identificados. Um deles é o Solinaldo Miranda Pinto e Manuel Miranda dos Santos Filho, eles que são acusados de tráfico de drogas interestadual. Aqui ao meu lado eu já estou com a delegada Maiana Martins, que vai nos dar mais informações a respeito desse fato. Delegada, como ocorreu toda essa situação e a prisão desses dois indivíduos? Então, Núbia, ontem, por volta de 11h30 da manhã, a equipe que está na base Antônio Lemos, onde tem policiais militares, policiais civis, eles suspeitaram de um barco que estava passando pelo local devido ao horário. O barco fazia a linha Manaus-Belém e aí eles resolveram fazer a abordagem desse barco, que foi dado sinal de parada para o barco e aí quando a equipe entrou no barco junto com o cão farejador, o cão conseguiu localizar todo esse entorpecente. Então a equipe fez a revista minuciosa no barco e depois disso o autor se apresentou como sendo o responsável. O autor que se apresentou, ele falou que a droga era dele e tudo, mas a gente sabe que com a quantidade dessa de droga, por ser maconha, skank, ser uma droga mais cara, não é só uma pessoa que faz o transporte. Então a equipe conversou com ele, começou a tomar o depoimento dele e percebeu que ele estava muito nervoso. Aí ele falou então que ia entregar o comparsa, ele entregou o Solinaldo e aí a gente foi entender o porquê, né, que ele que se apresentou como sendo proprietário. O Solinaldo, que também estava responsável pelo transporte, ele já responde por tráfico de drogas, ele estava inclusive em prisão domiciliar. Então o cão terminou a varredura, olhou os camarotes e tudo e foi encontrado essa quantidade aqui. Delegada, alguém deles tentou fugir? Não, eles não tentaram fugir porque estava no Rio, né, eles ancoraram lá no Antônio Lemos. O que eles tentaram fazer foi desfazer da droga. Quando a base deu o sinal, eles se deslocaram ao lugar que estava escondida essa droga e tentaram jogar tudo para baixo do porão. Nessa conduta deles de tentar se desfazer da droga, um dos autores, que é o Manuel, acabou se lesionando. A tampa do porão fechou nele. Ele está com uma lesão na cabeça e na mão devido a essa conduta. E assim também a equipe já tinha suspeitado dele, porque abordou o barco. Ele estava com um lenço na cabeça e uma luva. Aí foi assim que ele se apresentou também como autor, né, porque ele era o principal suspeito ali pela conduta dele. Estava todo nervoso, estava com dor, né. E delegada, aí os policiais da base conseguiram constatar, suspeitar dessa embarcação em decorrência do horário, que não era o correto e o acostumado de embarcações transitarem por aquele perímetro. Sim, o pessoal da base Antônio Lemos, eles têm o treinamento, né, para saber assim quais barcos eles vão abordar, o que suspeita. Eles têm uma equipe lá bem preparada, tem a GFLU também. E esse barco em específico foi por isso. Eles olharam, não acharam normal a rota, o horário e abordaram e deu nisso. É uma grande quantidade de entorpecentes. Isso aqui é maconha, né, é uma droga mais forte, né, delegada? É, essa aqui é a maconha escanqueada, ela é uma droga mais pura, né, eles falam. Os autores não quiseram informar por qual valor que ela foi adquirida, mas suspeita-se que cada pacote desse renda é aproximadamente 8 mil reais. Então, com certeza, isso aqui é um prejuízo enorme para eles, né? Todo esse material entorpecente apreendido estava indo para a capital Belém. A polícia já conseguiu constatar para quem estaria indo esses entorpecentes? A gente ainda não conseguiu constatar, mas já foi solicitado para o juiz a extração de dados dos aparelhos e, a partir daí, essas investigações continuam, para a gente estar vendo essa rota de tráfico, para a gente continuar com as investigações e estar conseguindo prender os demais envolvidos. Delegada, quais foram os procedimentos realizados com os dois suspeitos? Nós fizemos a prisão em flagrante, né, já lavramos todo o procedimento, já foi comunicado o juiz e aí pedi também a prisão preventiva deles, né, porque notadamente eles não podem ficar soltas. Estamos aguardando, já foram encaminhados para o presídio, então todo o procedimento aqui na Sudepol já está encerrado. A polícia, mais uma vez, desempenhando um excelente trabalho aqui na região do Marajó em combate, principalmente ao tráfico de drogas, né, delegada? Sim, nós estamos aí bem empenhados, né, em estar parando com essa conduta, né, o barco que está trazendo, nós estamos sempre monitorando, então tem dado bons resultados. Está certo, delegado, obrigado pelas informações. Está aqui uma grande quantidade de entorpecentes apreendidos aí pela Polícia Civil, justamente lá na base integrada fluvial Antônio Lemos. Os dois suspeitos já foram ouvidos aqui pela delegacia, pela superintendência e já foram encaminhados ao Centro de Recuperação Penitenciário do Marajó, onde ficarão à disposição da Justiça. Obrigado, Núbia, pelas informações. A gente continua acompanhando e vendo também o desfecho dessa situação com todo esse material entorpecente. E aí E aí